Então, você tem um vídeo lá muito interessante que explica quem matou mais e o que foi proporcionalmente mais grave. Não sei se dá para colocar dessa maneira. Sim, é mais grave. Só é o que você considera, o que você leva de parâmetro. Porque assim, uma coisa que as pessoas... Muita gente fala assim, o maior genocida que a gente estava falando antes, ou a pessoa que mais massacrou, foi o Mao Tse Tung, o chinês. Só que, desde aquela época, a China já era o país mais populoso do mundo e as pessoas não percebem isso. Então assim, se fosse ter uma ditadura, é obviamente que a ditadura no país mais populoso ia ser a que mais matou. Mas além disso, na verdade, porque a China naquela época, década de 60, já estava na casa dos 600 milhões. Enquanto a maioria dos outros países chegava no máximo a 100 milhões. Então assim, por exemplo, a extensão máxima do regime nazista, esse estudo demorou. Mas eu compilei o máximo do Reich, terceiro Reich, que era 140 milhões de pessoas. Então incluía francês, incluía polonês, incluía todo mundo ali no domínio máximo, que foi em 1943. Depois de 1943, começou a diminuir. Então eu peguei a população dessa região. E também, outra coisa que as pessoas têm que lembrar, é não só a população, mas a extensão de tempo. O Stalin ficou muito mais tempo que o Hitler. O Stalin ficou duas décadas. O Hitler, mais ou menos uma, quando ele realmente começou os assassinatos, foi menos de 10 anos. A maioria dos assassinatos, inclusive, foi em 1945, que foi a solução final. Então assim, você precisa ter... Essas duas medidas são muito importantes para você fazer qualquer estudo científico. Quem fala, ah, socialismo matou mais que nazismo, não tem estudo científico. E na minha opinião, se você não tem um estudo científico, seu argumento não vale de nada. Principalmente nesse debate. Então assim, tem esse estudo populacional e o estudo de duração de tempo. Então assim, quando eu fiz esses cálculos, é obviamente que eles vão ter margens de erros, né? Enfim. Mas, dava sim que o Stalin matou menos do que Hitler. O Mao Tse-Tung também menos. O único que sobressaiu foi o Pol Pot do Camboja. Que esse aí, o cara matou 26% da população do Camboja. Nossa. O Hitler não chegou a 10%. Mesmo porque a diferença também está aí. O Hitler, por exemplo, os alemães, os arianos, ele não tinha por que matar. Então assim, tem essa diferença também. Já no regime do Pol Pot era um pouco diferente. Ele era... Por exemplo, ele matava pessoas que eram intelectuais. Então era muito mais abrangente. Porém, porém, o Pol Pot é exceção. A regra é de que o socialismo, na média, matou menos do que o nazismo. E tem princípios básicos nisso. Porque o nazismo, desde o que a gente estava falando, ele prega essa diferença de raças. E se você exponenciar um pouquinho isso, ela prega o extermínio de raças. E o socialismo não prega o extermínio de raças, de etnias, né? Ele pode sim pregar, por exemplo, opositores e tal. Mas é muito mais comum você ter, por exemplo, judeus do que necessariamente opositores, né? Mais ou menos dizendo assim. Então, essa que é a diferença central. Então o cálculo, ele mostrou isso. Que, de fato, o nazismo matou menos que o socialismo. Principalmente os regimes... E eu só peguei os regimes que mataram mais. Se você pega a média de todos os países... Porque teve ditaduras socialistas, teoricamente, tranquilas, assim. Em questão... Porque se você comparar com o nazismo, é absurdo. O que falta realmente é o pessoal prestar atenção na população e na extensão do tempo. Que determina muito. Se eu quisesse, por exemplo, eu poderia falar assim. Ah, os Estados Unidos têm mais homicídios do que o Brasil. Só que os Estados Unidos eu peguei 20 anos e o Brasil eu peguei 1 ano. Entendeu? Então, você pode manipular como você quiser. Você pode falar assim. Ah, a China tem mais homicídios do que o Brasil. Só que a China tem 1 bilhão de pessoas. Mais de 1 bilhão de pessoas. Entendeu? Então, é um dado que as pessoas não levam atenção. Mas que é muito importante pra fazer a análise. E, lógico, não passando o pano pelos regimes socialistas, ditadores que mataram. E acho que é legal contextualizar como eles matavam. Você falou sobre o extermínio de opositores. Mas tinha a questão também da omissão em relação à fome e controle econômico. Sim. A omissão à fome realmente se destaca muito. Na União Soviética, a gente teve dois grandes episódios, que foi a fome russa e o holodomor. A fome russa, na verdade, é atribuída também por conta da má gestão de recursos. O que acontece? Ficou comprovado ao longo da história de que, na maioria dos casos, quando o Estado se encarrega de toda a produção de alimentos, principalmente um Estado gigante, como era o caso da União Soviética, ele é, sim, ineficiente. Isso são dados. É fato. Não adianta você querer contestar. Na história, tanto na China quanto na União Soviética, que são grandes populações, grandes países, a administração foi muito ineficiente e isso causou diretamente a morte de pessoas. No caso do holodomor, foi direcionado para a Ucrânia, que também entra, inclusive, no ódio dos ucranianos pelos russos, pelo governo russo, que a gente vê até hoje no contexto da guerra. Então, no holodomor foi direcionado. Na fome russa, também tem outros componentes, incluindo a guerra. Inclusive, nesse cálculo que eu fiz, eu excluí as guerras, né? Porque as guerras realmente não necessariamente foram culpa do regime, às vezes eles foram invadidos e tal, então eu excluí as guerras. Eu peguei realmente essa falta de gestão de recursos, que aconteceu muito na União Soviética e na China de mal, e também os opositores. Esses são os dois principais. Alguns grupos políticos também foram perseguidos, políticos e sociais, como os próprios LGBTs, mas assim, também uma coisa para pontuar. Nessa época era comum. Os Estados Unidos, o Reino Unido, via como uma doença a homossexualidade e, portanto, fazia tratamentos e tal, que muitas vezes levava à morte das pessoas. E na União Soviética, que tinha um caráter mais progressista na teoria, também seguiu essa mesma linha por muito tempo. Inclusive, na União Soviética, o pessoal não entende também, por exemplo, essa falta de recursos, ela ocorreu principalmente nos primeiros anos que a União Soviética estava se estabelecendo, que sim, tem essa questão do Estado ser mal gerido, não conseguir distribuir melhor os alimentos, mas, a partir da década de 50, 60, depois da guerra, a alimentação soviética se igualou aos países desenvolvidos. Você só fala, ah, socialismo passa fome, não sei o quê. Mas se você pega os dados mesmo, analisando, normalmente é um argumento que não tem muita sustentação científica. Se você pega os dados, muitas vezes, inclusive, a alimentação soviética era mais saudável e mais presente do que nos Estados Unidos. Porque, sim, você tinha cotas de alimento, em Cuba é assim, inclusive, hoje. Você tinha cotas de alimentos, mas por muito tempo, principalmente nessa década aí de 60, 70, que metade do mundo era socialista, então a União Soviética tinha vários parceiros e tal, a alimentação deixou de ser um problema maior. O que faltou realmente foi a gestão econômica em si. Mas, agora, depois que acabou a União Soviética, os países socialistas sofreram muito nessa questão de alimentos. Voltaram a sofrer, né? Então, assim, o período entre guerras e durante as guerras foi a principal falta de alimentos, falta de gestão de alimentos. Durante esse meio tempo, até o fim da União Soviética, se estabilizou e chegou nos níveis do Ocidente. Mas depois da União Soviética, os socialistas voltaram a ter dificuldades nesse sentido. Mas tem duas coisas, né? Uma que é essa coisa que você falou, de terem muitos países socialistas e essa interligação porque se eu virar um país socialista hoje, eu compro arroz da China e charuto de Cuba, né? É muito difícil. Vai tomar uma sanção dos Estados Unidos. Exato, é. Fora as retaliações aí e tal dos sistemas. Mas, assim, isso eu acho que ajudava. Mas, assim, eu vi uma parada que rolava umas maluquices do nosso amigo bigodudo lá, o Stalin. É do tipo, vou colocar esse cara que é um fanático, assim, do sistema e colocar ele como um grande cientista aqui. Ah, sim. Sabe essa parada? É, essa é uma questão justamente de ter um Estado gigantesco, de ter um Estado totalitário. Às vezes você vai eleger uma pessoa pra certo cargo político justamente por confiança sua, só que não por mérito dela, entendeu? Quando você é um líder que consegue controlar tudo, você pode colocar todo mundo nos ministérios, você pode compor do jeito que você quiser. Então, o Stalin, ele muitas vezes colocava isso... Stalin e vários outros líderes, né? Ele colocava muito mais por confiança, por proximidade, do que realmente por mérito, né? Enquanto em outros sistemas, por exemplo, em sistemas capitalistas, pra você cair, é muito mais fácil, assim. Se você não faz um trabalho bom, você vai cair como ministro, por exemplo. Você vai cair de outros cargos. Já lá, não. Outro fator também foi o grande expurgo que o Stalin fez. Ele matou, prendeu uma série de militares, de políticos, de cientistas que eram opositores a eles, mas eram bons no que ele fazia, entendeu? Então, ele perdeu um monte de mão de obra, digamos assim, só que mão de obra política, de líderes, e aí ele teve que colocar também os colegas dele. Um caso engraçado também é o de Cuba, que o Fidel Castro colocou o Che Guevara como ministro da Economia, só que o Che Guevara falou assim, cara, eu não sei muito de economia. Só que aí o Fidel, não, vamos lá, você é meu parceiro, você ajudou na revolução, vamos aí administrar a economia de Cuba. Não deu certo e o Che caiu fora. Então, tem realmente esses problemas aí, porque você não... Outra coisa também, nos governos democráticos, isso independente de ser capitalista ou socialista, você consegue trabalhar com a oposição. Então, às vezes, a oposição, ela, por exemplo, ah, a oposição, eu sou de direita, a oposição é melhor no meio ambiente. Eu posso nomear um ministro, posso trabalhar com eles ali. Já no socialismo ou em qualquer ditadura, até nas capitalistas, você não pode aproveitar essa pessoa.